O escapulário marrom é usado por muitos fiéis católicos como um símbolo tangível de sua devoção à Nossa Senhora do Carmo. Essa prática tem raízes profundas na espiritualidade católica, particularmente na Ordem dos Camilitas, e é guiada pela crença na intercessão e na proteção de Nossa Senhora, especialmente nos momentos cruciais da vida, incluindo a hora da morte. Ao usar o escapulário marrom, os devotos expressam seu compromisso de consagração à Nossa Senhora do Carmo e de viver uma vida de fé e devoção cristã, em conformidade com os valores carmelitas de contemplação, oração e busca de uma relação mais profunda com Deus. O escapulário serve como um sinal visível desse compromisso espiritual. Uma crença profunda e enraizada é que ao usar o escapulário com fé e devoção sincera, Nossa Senhora do Carmo intercederá por aqueles que o usam, especialmente na hora da morte. A Virgem Maria é vista como uma mãe espiritual pronta para proteger e auxiliar seus filhos em suas necessidades espirituais mais importantes. A esperança é que quando chegar o momento da passagem para a vida eterna, Nossa Senhora do Carmo estará ao lado daqueles que usam o escapulário, intercedendo por eles diante de Deus e ajudando-os a alcançar a graça da salvação eterna. Essa crença traz consolo e esperança aos devotos, fortalecendo sua fé e confiança na intercessão divina, especialmente nos momentos cruciais da existência. Assim, o escapulário marrom se tornou não apenas um símbolo, mas também um elo espiritual com Nossa Senhora do Carmo, uma mãe espiritual que guia e protege seus filhos em sua jornada espiritual, inclusive na passagem da vida após a morte. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós! Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós! Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós!